Como é que é andar sozinho a lutar contra o sistema? Vamos aí, Mara! Então, você, como é que é andar sozinho a lutar contra o sistema? Para mim, você é um problema, eu tenho um amigo, fruto da nova geração. Só olha para o seu umbigo e viva a vida em aflição. Então, desliga-te do mundo, vira-te para os computadores. Tem a doença do milénio e troca máquinas por amor. Vamos lá, Mara! Então, José, como é que é andar sozinho a lutar contra o sistema? Sozinhos! Então, você! Como é que é? Como é que é? Andar sozinho a lutar contra o sistema? Para mim, você é um problema, passa a vida ou esquece-lhe. Enfrenta o ecrã na internet. Esquece-lhe das alegrias da noite, o coração feito no sete. E ainda vai chegar a hora, com os olhos iluminados, com os olhos iluminados, com os lábios molhados. Sozinhos! Então, José, como é que é andar sozinho a lutar contra o sistema? Sozinhos! 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 A vida não era o que eu espinhava O que eu espinhava que fosse Pensava odiar tudo lá para o céu Saberia, foi doce mas acabou-se E o que na internet explora É que nem no mail nem no chat faz programa E melhor era mesmo, controla o teu Que acabávamos todos numa grande feijoada Em cima da ponte Vasco da Gama Entra onde? Entra onde? Como é que é? Andar sozinho Ao lugar Com o melhor sistema Pode ser Com o melhor Com o melhor Com o melhor Obrigado!